Eu sou a Sleep Mami e esse é o meu Diver Sessions de verão Outubro e desliga quarenta, mas a beat é mal vai ver se oitenta Eeei, hã? O campo no túnel é meu, sei que fera quantia vai voltar E são ventadas que me pegam a minha vida Aventura é tu achar que você sabe da minha vida E me conta no olho, piranha! Acho que ela quer entrar na minha direção, que é tu te amo Mas ela é o tipo de mina que ruca e não quer brotar Minha zona se quiser brincar, eu tô tentando se deram trocar Por crime de ouro, vou iniciar, tá pra cabeça, minha nó vai malhar Para de falar merda na internet, puta Malvadeza, não pode com essas minas malucas Só foda com piranhas grandes e putas corpuzes Pra dela não passar de uma corcunda Não gostar mais de cantir comigo Entender essas minas eu consigo Aventura é tu atrás no meu caminho Cuidado pra tu não correr perigo Eu boto na sua cara minha buceta, você vai chorar É dançar você tenor e ensinar que tu vai cantar A minha chave é tão grande, vai fazer tu respeito Boto ela na sua boca e você vai vomitar Tu não aguenta essa chota grande dentro da sua garotinha Sabe que eu sou a malva trem, não foda com essas putines Você fala que eu usei, mas só usar roupa não é cheio Depois dessa música, piranha se matou também Eu alinhado, eu boto e me viu agora te entrar Gente, eu confio e não vou recusar Sem ele botar na parte que eu vou amassar Vou postar uma foto no Instagram O seu irmão morto tem sentido pra caralho Mas tu mora no estrito Tipo a Aline Barros e o homenzinho torto Por sua aline na internet Poder ver se faz o esforço Piranha fez o esforço Qual foi? Minha mãe Ela pariu nós todos Ela pariu todos nós Eu gosto quando você fala Nossa mãe Nossa mãe Ei, 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 ei Calma de corrida, sofre Lota é a tua chave na eleganção Se você se encontra na puta Ela deve achar que eu não tenho um coração Também me enviou a dele louvado E achou que teve um ataque de coração Sabe que eu sou faixa rosa Ele só me quer porque até Ou você tão papo e lindô Tá me olhando só porque ele quer fuder comigo Ei, quem tem minha foda Fica em sal, requisito Ei, é Tu ser faixa preta pra lidar com isso Ei, quem tem que ser madido Ele se assustou com a minha idade Eu faço o meu jeito Ele não tá acostumado Se ele tiver uma chave Eu gosto na barriga Sempre é de verdade Gosto da minha banditagem Eu penso como bandida Que minha idade Não faço intimidade Covardias que mentiram a minha amizade É 2023 2023 As faixa rosa te intimida Se tu acha que tem balinha multifica Ele veio falando que ia dar o chat Fica Tô fazendo a enganosa Pela esquerda Praza liga Nós somos as faixa rosa Todo mundo imita Sobe e desce Pra ver que é nós É nós que te ensina Se tu é gostosa Tu anda comigo Teu bonde não tá armado Tu é playboy Não é bandido Seduzente e safada Tenho shota de diamante Sabe que eu sou desejada Da xereca viciante Com o brilho da minha shota Tu vai ficar fodido Cuidado, não fica cego Com meu brilho infinito Tu sabe que eu te hipnotizo Da baby, tu não esquece Donzela perigosa Rebulando na tua fé Tu sabe que eu te hipnotizo Da baby, tu não esquece Donzela perigosa Rebulando na tua fé